O Espírito Descerói Viaja para o futuro Jurado Tente a verdade encontrar A amizade que havia na Terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza jurado Lude contra esta escuridão O sol nascente Bringe o céu E aquece a Terra com seu calor Keep on shining, shining Quero ver brilhar Keep on shining seus olhos Keep on shooting, shooting Quero ver vencer Keep on shooting o amor Curte com emoção Jurado É você, Guy! Parece que está fazendo progressos, Rei Shura Guy! Que bom que você está vivo Eu estou tão feliz por você Guy! Guy! Churado Você está bem? Guy, Guy! Guy, você está bem? Guy! Puxa Puxa, eu estava Estava tão preocupado com você, Guy Venha Venha Junte-se a nós Tom Bazar Atamaku Hakan Yashahan Não, Guy Não me diga que você Não! 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 Que soma mais poderoso Está bem mais poderoso Do que a vez em que lutamos com ele No portal da harmonia eterna Churado Como você está? O que aconteceu, Guy? Você tinha voltado a seu estado normal Você tinha recuperado aquela bondade de antigamente Gai! Você sabe muito bem que desse jeito o mundo celestial se destruirá E se isso acontecer, a terra onde nós um dia moramos também será destruída Ou melhor, já está sendo destruída A sua irmã também morrerá É isso que você quer? E o que é que tem isso, Rei Shura? Guy A destruição é fonte de novas energias E para obtê-la Destruirei tudo o que estiver na minha frente O que foi que você disse? Se é assim, você não é mais o meu amigo Desapareça da minha frente Não se interponha no nosso caminho Suma daqui Eu descobri por mim mesmo o significado de ter sido transportado para este mundo Eu já não sou o Guy de antigamente O significado de ter sido transportado ao mundo celestial Quem é aquele ali? Está pretendendo roubar a minha caça? Deixe o resto por sua conta Guy O que é isso? Quem é você? A calanata de Fudumil Da tríade do demônio Então você é o único que restou Ele tem um soma muito poderoso A calanata ou não, ninguém vai nos impedir na nossa missão Idiota! Não pense que vai poder fazer comigo o que fez com Kundalini ou Trilo Eu não uso truques inofensivos como os deles Vamos ver Prepare-se para morrer, Shurato! Como é possível? A montanha inteira Desapareceu? Direto! Shurato! Shurato! E aí, Salas, descobriu alguma coisa? Não E você, Maior? Também não Tenho certeza que o Palácio da Transformação está se aproximando Mas não sinto a sua proximidade física em nenhum lugar O que faremos? Já procuramos em todos os cantos do mundo celestial Só nos reza fazer uma coisa Ir ao encontro dos garotos Exato Vamos juntar nossas forças aos deles para salvar Vishnu Aham Shurato! Shurato! Maldito! Vai pagar pelo que fez Se ele tiver morrido só com isso é porque não vale nada Ora seu Parem de latir Vocês terão também o mesmo fim de Shurato Shurato! 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 Esse aí não morre tão cedo É, dessa vez eu fiz feio Meu Shaqti tá todo sujo Como é que eu ia poder imaginar que você ia jogar uma montanha inteira contra mim? Isso é muito violento, garota Você não me decepcionou Não teria graça se fossem pro inferno sem esboçar uma única reação Ah, para de falar bobagem Agora é minha vez Não mate Shurato! 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 Ah, eu consegui É só isso que consegue fazer? Não levou nenhum arranhão com o golpe de Shurato Ele é bem fortinho, hein? O meu poder de Shura Agora que já sabem Digam quem quer ir primeiro pro inferno Deixem comigo, eu dou um jeito nele Ora vejam se não é o rei dragão Que prazer revelo O que disse? Vai querer morrer de novo nas minhas mãos? Você está delirando Eu nunca lutei com você antes O que é isso? Pode ser que você não saiba de nada Mas o seu Shakki parece que se lembra muito bem de mim Lembra da luta que tivemos dez mil anos atrás Você está delirando? Isso mesmo Vou aclarar a sua memória Luz do passado perdido Mas o que ele está fazendo afinal? Ele está criando uma ilusão visual Isso não é nenhum truque de ilusionismo Vamos, assistam as cenas que vocês um dia viveram no passado O que estão vendo? Olha só que cenas chocantes Olha só que cenas chocantes O Shakki? Mas não sou eu quem está vestindo Meu Shakki também está lá Aquela é Elen E aquele é Quênia Não Apenas o Shakki é igual ao deles Ora vejam só O meu também está lá Isso mesmo Estes são vocês antes de serem transmigrados E esta é a luta que vocês tiveram dez mil anos atrás Então aquele ali era o Rei Yasha antes de se tornar Gai Aqueles sim estão lutando como verdadeiros guardiões Se ainda não tivéssemos enganado ainda hoje estaríamos lutando os oito juntos do mesmo lado Gai, o Rei Yasha Quem é aquele? É a Kamanata É o Trilo Kundalini também está lá Então quer dizer que eles são as forças de Asra Não pode ser Mas mudra com os guerreiros Asra dentro do palácio da transformação É verdade Será mesmo? Como ele é forte Eu fui derrotado Que tal acharam a viagem de volta ao passado? Como vocês viram eu matei vocês dez mil anos atrás Maldito Espere um pouco Explique uma coisa Tem uma coisa que não se encaixa nessa história Hã? É isso aí Se aquilo aconteceu há dez mil anos atrás Por que só vocês estão com a mesma cara daquele tempo? Leiga tem razão É muito estranho É muito estranho Está tentando nos enganar a Kamanata Será que estou? Me lembro de ter ouvido Vishnu dizer que Trancafiou três seres malignos das tropas de Asra Num lugar distante do mundo celestial Significa que eles Exatamente Se Vishnu não tivesse aparecido naquela hora Nós teríamos vencido a guerra com facilidade Mas agora Vishnu não poderá aparecer para salvá-los Já é bem visível A onda de destruição que se alastra em todo o mundo celestial Está desolada Vishnu Olhe bem a sua volta O mundo celestial que você tanto amou e protegeu está prestes a se destruir O palácio da transformação também será destruído a qualquer momento Finalmente chegou a nossa hora Não concorda Gali? Sim Shurato! Yoga! Agora é a sua vez, Rei Dragão Eu posso ter perdido a luta há 10 mil anos, mas agora será diferente É muito de sua parte É muito de sua parte Pode me atacar o quanto quiser E jamais irá me atingir Riuma! Riuma, você está bem? Apesar dessa pose toda, sua força não difere muito de 10 mil anos atrás Já cansei dessa luta Prepare-se, Rei Dragão Como há 10 mil anos vou lhe cuidar vocês todos começando por você É o que você pensa, prepare-se para morrer O que está acontecendo? O que está acontecendo, Ryuma? Ryuma? O que é isso? Mova-se! Mova-se, Shakti! Mova-se! Parece que o seu Shakti não está querendo lutar comigo Não é possível Que droga Isto já está me cansando Desapareça da minha frente, Rei Dragão Ryuma! Acho que entenderam finalmente Vocês não passam de simples crianças indefesas diante da minha força superior Conforme-se com o destino que lhes reservei Cale-se! Está falando com guardiões que têm a missão de proteger o mundo celestial. Por mais que sua força seja superior à nossa, não se iluda! Não nos entregaremos sem resistir! Ah, é? Então sinta na própria carne a pouca força que tem. Pode me atacar! Prepare-se! Não pode ser! Idiota! Pensa que isso pode me atingir! Ah! Sofreria menos se morresse de uma vez. Cale-se! Vou dar o troco a você de 10 mil anos atrás. Você é corajoso. Vou preparar um fim mais divertido para você. Pare de falar e experimente isso! Naumak Samandabodanang Marashadasawaka. Cristal de aço! Consegui! Ele conseguiu! Ele conseguiu! Não pode ser! Como é possível? Meu golpe não surtiu nenhum efeito nele! Vou retribuir o presente. Naumak Samandabodanang Marashadasawaka. O que? O mantra que ele está invocando? Jogos! Aumak Samandabodanang! Aumak Samandabodanang! como de vocês não tem segredo nenhum para mim você é bem convencido em meu caro amigo vamos ver se descobre o segredo deste golpe é uma coisa manda a bunda na mata carla sou aca tempestade de pena carla já disse que é inútil lutar comigo na uma aca manda a boda na mata a carla sou aca tempestade de pena carla eu não acredito o que quer dizer que você se preocupa também com a minha sorte é não fala assim ela parece que hoje não é o meu dia não é mesmo a cash vai pagar muito caro por isso agora só falta mais um o que decide rei chora vai colocar o rabo entre as pernas e fugir eu não sou cachorro pra ter rabo nem vou fugir ao me esconder mas eu não posso fugir a cash esta é minha missão fique tranquila não acontecerá nada comigo viste não precisa ser libertada e não morrerei até fazer isso é o seu fim aquela nata imbecil há muito que desvendei o segredo do seu truque não vou deixar você me copiar assim tão fácil não é o máximo mandado a boda não a bilhão quem sou aca a bilhão quem sou aca o poder de não é a barril e não será ameaça e boda não a parada não a parada não a parada não a fã Jurato! Fique firme, jurato! Rakesh, eu venci. Eu venci. Ah, não. Ele está inteirinho, jurato. Apesar de ter recebido toda a força do meu soma, não sofreu um arranhão. Para. Pode ir parando. Não se aproxime, ouviu? Vai embora! Eu já fiz para ir embora. Sai da frente. Não! Rakesh! Você está bem, Rakesh? Amiga. É, parece que você engordou um pouquinho, né, querida? Ah, seu papo! Ah, seu desprezível nojento! Não tem vergonha de bater em uma senhorita? Lega! Que bom que você está bem, amigão. Se você chama isso de estar bem, está precisando de óculos, queridinho. Eu também não estou em boa forma, mas... Yoga! Mas para honrar o nome dos oito guardiões, não posso deixar que me matem aqui. Custe o que custar. Ainda estão vivos? Devo reconhecer a persistência de vocês, seus fracotes. Ora, seu! O duro disso tudo é não podermos negar totalmente, não é? Vou acabar com todos os três juntos de uma vez. Três, não. Quatro. E uma! Mas quem vai morrer não seremos nós, seu maldito! Será você! Oh, que grande piada! Então vamos ver quem rir por último. Vamos lá! Vamos de formação mandala, pessoal! Você está bem, Hilma? Tudo bem, vamos lá! Formação mandala! Vejo que ainda resta um pouco de som, meu irmão. Pois então, prepare-se para o golpe de misericórdia! A Kalanata de Fudomio se prepara para lançar um golpe poderosíssimo em cima dos guardiões. Será que a formação mandala de Shurato e seus amigos surgirão efeitos sobre a Kalanata? Aproxima-se o momento crucial para a sobrevivência do mundo celestial. A Kalanata de Fudomio A